Amém, 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 Amém 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 Nós temos uma programação de transformação e que o que se tornou na vida da vida Então, o que nós achamos, o que nós achamos que o nosso trabalho é muito importante Então, o programa de transformação é muito feliz e o que se tornou muito grande É muito importante esse trabalho de transformação no nosso trabalho Então, o que nós achamos que isso é muito importante Obrigado. Música 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 Não conseguia lire todos os Bairros deles bem Na Christine esse venho eher em que eles fazem o Bairros Para que Smano Da discute E hoje a ver Amém Amém. Obrigado por assistir. Ao fato de Dore, o que você fala sobre nós? Ele disse que o que você nos lheceu? Ele disse que ele foi uma força em sua vida. Não é um desdito? Ele disse que a sua vida é uma容ita com toda a sua vida, é um dos que a sua vida. Não é um desdito? É o que você fez? O que você fez, perguntou-se a minha filha? Ele disse que ele fez isso. Ele disse que ele fez isso. Não é um desdito. é que o conteúdo chega emulsões no world. Assim como se tornarem dos leitários, então se tem-se na vida emibiado. Disse ainda,糖 death масachado. E Jesus dissemos com ele. Ele disse podemos dizer que noschlés ScoL gehe mais nos dressing l Pecas e os fasca. E eu não s screwi 60 e não quero dizerёнco oorno dos ou menos malos. E a gente se vê que era uma mulher que não tinha de ser, e o que eles falaram, eles falaram, um paciente, um paciente. Eles falaram que eles falaram que eles falaram de serem que eles falaram. Então ele disse que ele estava morando e ele disse que eles falaram. E eles falaram um prêmio de Deus. Ele disse que ele disse que Deus nos casou, e quer dizer que Deus os acrílico. Mas ele disse que, no Mousse, Ele disse que ele disse que ele disse que ele tinha de ser. Ainda dizia que a família é o famouso do Senhor do Senhor e do Senhor, mas então a família é a febreu, Então eles dizia que a família ou ela tinha sido um homem, não ligou a família com que a família. Não dizia que a família é a terra, que não dizia que ele não faz o pessoal do Senhor. dos dois dividir o assalma, que a gente recebe que o mundo era social, ele deixou os mandamentos de direitos e ele disse que o senhor assumiu a salva de nós. Ele disse que ele sentiu a salva de Deus, a sair do nosso corpo e de Deus. Ele não está mandando. Ele disse que o senhor está trabalhando esses três anos, para nós e para nós, ele não está mandando. Deus está mandando. Ele pelo sentiu a salvação e as fixas. Ele disse que o senhor disse, Onde o amor que 난 são, o Senhor Jesus Cristo, é um falecido por Cristo Jesus Cristo. E Deus um nosso nome, Deus Jesus Cristo. Deus te abriu a Herói, Ele se abriu a Herói. Ele se abriu a seu nome. Ele se abriu a Deus, mas Deus te abriu a Deus. Quando a irmã se abriu, Deus me abriu a Deus, Deus te abriu a Jesus Jesus Cristo. Deus te abriu a Deus. Lembra baleada do Senhor? Seigo frio, o Senhor. Então, ele não está louca. Ele diz que ele diz que ele diz que é com o Senhor. Mas o que é o Senhor do Senhor? Porque, o Senhor acontece, ele não está a professor. Ele não está a judiciar isso. Então, quando eu falo, adeus, ele disse, se notar que ele diz que o Senhor não está a judiciar, ele não está a judiciar isso. Isso era rar. até que ela não se rodea em geral, ele estava descalando antes desse tema, ele estava descalando os meus filhos, ele estava ficando com essa mulher e que eu disse, nós não fizemos isso? E disse, o Senhor Jesus disse, ele disse, eu digo, você está dizendo que você não libertou de tudo, mas Deus te abençou, eu disse, você tem que amar eles, Eles deixaram a ver que ele me trazia para fazer isso. Eu acho que ele está falando, dizendo que ele não disse nada, Ele disse para Deus, seu amor é só que ele temzięki, Ele disse, eu não diz que ele não diz nada, ele disse que ele tinha um grato que ele quis vir, ele disse que ele não culinava, ele disse que ele não tinha acabado. Então, ele disse aliança que ele disse que ele tinha sido amendmentar Eu e quero ver, eu digo eu vou verhê-lo, porque talvez você faça um sábado e ouça um pouco mais, eu digo, mas não pode ir, eu não vou. Não era pra vocês que você queira. É isso que eu lhe deups. Quando eu estou lá, você está falando de um senhor no Norte da pesquisa, que não existe alguma coisa assim. Aí você está falando de uma coisa ali, minha irmã é uma perda. Nós nos abriamos. Nós nos abriamos e temos tomado os problemas. Você não tem a finalidade, mas não é? Você não existe e progressiva pelas at « Senadinha Medeco delas que dilamいます.» Ele nosza de Deus. Nos últimos dias de dois, desde que全部 criaste… … mau hedogura dizer le dias de. Não é mais umronto, não podemos quais todos os b reallyam nos verlão. Do que nós já estamos em uma palavra ou não? Nós vamosавать para os mindsetes nos órgãos e não se assinariam nos resultados. Nós já nos achamos sempre, vamos falar com onde mais literalmente. Nós não tínhamos um corpo que se tornou, mas a equidade é a vida. Com licença de Deus, por que você não se sabe? 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 Se o Senhor diz que o Senhor tem que ver, o Senhor diz que o Senhor recebeu, Ele conta a sua palavra, o Senhor diz que ele não se sabe. Ele disse, ele disse, mas vai para que o Senhor tenha servido? Ele disse, o Senhor diz que ele estava com o Senhor. Não era como levar de um homem sempre. Tawba em casa em casa. Onde a gente agora? Onde os EUA me estão dizendo? Eles dizem-se. Eles dizem-se. Eles dizem-se. Eles dizem-se. Mas a gente se liga. Onde a gente fala-se. e truque à todo o que todos os nossos homen計res que nós somos algum dos homen計res e que Deus temeus porque vocês não são prejudicados como esses homenegos que os homenegos um descanso de todas as pessoas um eu disse que há mais de 18h mas, o Senhor disse a quem birds e que Deus temeus e truque à todo o que Deus temeus assim você diz a malha que a gente presta um coração para todos os amigos a palavra dos meus irmãos que não se acolam eles diz que os irmãos que atras Pessoal não imaginam mais, de que eles estão adorando os irmãos que a gente abandonam a tua vontade diz que os irmãos que atrasam, não se acolam os irmãos que a gente atrasam todos os irmãos que não se torne são os irmãos que estão no meu Deus diz você que a gente não se vê a doutora mas o irmão que não se torne o que nós somos? Seus amigos que estão negras, serão negras no coração, porque nós sonhos não me animaram, para que eu resta de você. O que é que Ele confia todos Pai? Os Últimos que não falam com o que vocês estão fazendo. Nós não ficamos dando as santos e ele não se tornou. Não, não é só que eles não se derrubem. o Senhor dizemos que dizemos a 11 anos de vida, dizer que tudo está falado em domínio, dizemos dele Deus dizemos a honra, dizemos de ódio, kala da minha vida, dizemos a Onvinia, dizemos o que Deus disse que é um homem que fez o amor de Deus, nos carregam a classe de fães da têchamu, dizemos que é no ser verdade, são que não… que não dizemos deles, não dizemos os mentes, O que é o que é o que é? não têm nada o que se achar e eu não sei e agora está nos sentimos todos eles estão nos mortos Deus ainda nos pediu que nos sentimos que vocês se atriem na noite e na noite e eu fico de todos vocês eu não estou com um blyado eu não estou com um blyado e eu não estou com um blyado nós vamos estive Tive mesmo, então Certo que eu estou fazendo Se você disse, que era o Senhor Jesus? Então, vamos dizer, eu agradeço a vocês, Senhor Jesus. Se eu forçasse seu amor, e eu toquei um sábado para você. E depois eu te abençois. Ou eu não me deixei de ver, eu te abençois. Então, eu te abençois, eu te abençois. Se você me deixei de ver aqui, eu te abençois. Eu te abençois, eu te abençois. Eu te abençois, eu te abençois. Ou eu te abençois. Eu te abençois. Eu te abençois. Ele diz que o Senhor se tornou com o Senhor, e o Senhor se tornou com o Senhor e o Senhor se tornou com o Senhor. A fome de Deus é que Deus te abençoe, Jesus por causa do meu filho e que Deus te abençoe, só negras do meu filho A fome de Deus tem de Deus, e Deus te abençoe, e Deus te abençoe. Quer dizer, se você não me dá ou me dá um diarre, então eu não te abençoe. Você não me dá aquele que não é um jugador. Todo o Conselho é um dia a noite Ele se desistiu Se você me envolveu com a terra um fracasso E me envolveu e não me envolveu nada Não, não, não me envolveu com a terra Não, não. Eu me envolveu com a terra E não me envolveu a terra E não me envolveu Por quê? Você disse que era o que era? Eu disse que era o que era? Mas eles tinham que valer a vida, os Estados Unidos têm que te abençoe. Se você não quer dizer aí, existeber o que há? Eles fariam a favor do sábado. Vocês já viram a lhe que os irmãos ativem no foguete? Eles fariam o que eles tiram. Eles fariam a favor do sábado do sábado. E o que Deus nos dizia? Ele nos dizia. Ele nos dizia, porque nós já estamos vivendo e não se dizia que não há nada de dizer que não há nada de dizer e disse que isso nos dizia. Ele nos dizia, que ele não dizia, que ele dizia. O que é que ele dizia? In-shá-Allah. Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe. Você vai se torcer com a favor e podes rezar com a favor e a favor. Deus te abençoe e te abençoe. Mas diz que Deus te abençoe e te abençoe. Deus te abençoe e te abençoe. Ele não tem que vergonha. Ele não tem que vergonha. o que a pessoa pode usar as suas famílias, não pode usar as suas famílias! O que o Senhor Deus fala é que o Senhor tem que fazer. E o Senhor tem que fazer com o Senhor como служileiro de Jesus, e o Senhor tem que fazer. E então o Senhor Cristo ret returned. Deus o que o Senhor tem a fazer com essa palavra, Vocês querem dizer que nós nós pagamos com que são que é adeus e que não falam com os homens. Então, nós não lembramos de mim, o que está dizendo? Mas é isso aí que nós falamos, ela é o que está fazendo. E quando nós adotamos, nos dizemos que sim, foi o que estava nos aceragando. E quando Deus disse que até o que o que você fez, que não era a minha dourada, que nós ensinamos a opções de Deus que aาcia foram para vocês, e eu disse que Deus foi feito. Se que我說 de Deus, ele foi louper e a todas que interesse blotesseis por que seu Senhorque Adam está me díssimo представitês E dizia Sylha Com 파랫osa Ele disse que Deus abba elemental A externalidade at Market Ele disse que ele sim Ele disse que Deus Ele disse que Deus abba Ele disse que ele desse e eles dizem sozinhos de armonos e marxam e marxam já então vim se acarlar e eles dizem eles dizem assim os irmãos disse que isso disse todos eles dizem que o mundo disse ali ele dizem assim agora eles dizem assim ele dizem assim o que essa é a passage ele dizia ele dizia Não é que você esteja a uma pessoa com muitas coisas assim que eles não se pergunte. Eles estão aqui com essa informação. Eles não precisam. Vocês estão aqui? Eles estão aqui. E eles estão aqui. Não é como você está aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Porque você tem que ser tipo de amal e amal e amal e amal. Então, eles estão aqui no meu Deus. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Estão aqui. Euoyo que nos responde conosco... Sefreu meu nome nos salam de ésólicas... Isso nem salam muitos anos atrás, mas não custa os meus corpos de Deus, coisas não custa esperanças л ele não cota o teu no inimigo. tu que não S , beautiful myoni, fã-vas do rivulho o seu Fr Stunde desenhorável. Tiversos dois folks tudo me sorgressa à gente, todos os outros de viados não se passam a minha área, termos dígstickão, repos�leme, 6 Mãe dos filhos. 7 Mãe dos filhos são alheados. 3 Mãe dos filhos em tudo. Mas a galo até o que a tanya do mesmo. 4 Mãe dos filhos. 6 Mãe dos filhos de filhos. 7 Mãe dos filhos. Eu digo, eu tenho uma tanya do equipe para a tanya que tem um Staatsaná. 7 Mãe dos filhos para um programa que interfering. Mas o volume lamentável. 2 Mãe dos filhos. 5 Mãe dos filhos de filhos. ele senão pediu que pense que nós somos muito legal e após vocês chegarmos a terminar mas provavelmente ae eles eles existem os direitos quando tiverem os direitos é um direitinho dentro do céu vim acoustic disolалог sabe que um Gray é a leitza queria fazer assim estão lá mas pessoas dizem que todas as guardas se vê no time nós conseguimos eles conseguem digamos que um homem levando as peleças então é issoось Ele disse 1, in P.O. Ele disse que XD Ele disse que French 6 e Jordan disse que ele disse que era um homem que acha que quis nuestra inteligência e ele diz mais? Ele disse que não haviam ela até só estava Amém. Amém.